Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de GTA Vice City aqui no canal, né? Quem diria, mano, terceiro vídeo seguido. Então, é o seguinte, mano, pra gente continuar a nossa história, hoje eu vou tá indo lá fazer uma missão com ninguém mais, ninguém menos que Humberto Robina, que é o nosso querido cubano lá, né? Que se mostrou difícil no início, mas ele parece ser um cara legal. Então, vamos tá indo pra lá agora, mano. As missões dele normalmente são aquáticas, né? Pelo menos essa era a minha primeira impressão, porque a última missão com ele eu acredito que ela não foi, se eu me lembro bem, a última missão que a gente fez com ele foi de ter que livrar os cubanos dos haitianos, né? Deixa eu ver se eu lembro. Os cubanos, eles são os que usam roupa roxa ou são os que usam aquela camisa branca lá com uma bola vermelha no meio? Eu não lembro, cara. Vamos ter que descobrir, né? Mas, sei lá, eu acho que são os caras com a camisa roxa, mano. Não consigo lembrar bem. São esses caras aqui, né? Ou será que eu tô errado? Bom, vamos, de qualquer forma, vamos pra lá. E vamos descobrir lá mesmo, cara. Nossa, foi mal por não lembrar disso, mano. Mas é que eu tenho memória de peixe. Bora entrar aqui, então, na nossa querida... Eita, esquina errada. Bora... Então, vim aqui, na frente. Olha o simbolo da Rockstar ali, ó, pra quem nunca... Nunca notou, né? Sem uma enrolação, bora pra missão. Eita, esquina errada. Você sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer amor como um homem. Você sabe que, chica? Isso, tipo assim. Ah, 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 ah! Você é um... Gross. Você é um... Lose, cara. Hey, baby! Eu não vou atirar com você com a 10-fot pole. Humberto Robina, ele gosta de lade, não é um gato em um skirt. Tommy! Tommy! Eu amo você! Eu amo você! Vamos lá! Vamos lá! Vou pegar um café? Não tem um café. Além disso, eu só tinha um. Ah... Tommy! Como você vai tomar um um ovo? Você vai pegar ele na aça! Ahahahah! Você vai ter uma carro. Quando você se pegar, volta e pegar meu filho, Pepe. E levar eles... ...para o seu processo. O seu processo. O que você disser, Humberto... Ah, Tommy! Tommy! Use seu solvão como um explosão. Move! Bye-bye! Humberto! O que você está? Ah, eu vou ficar atrás e assistir o café com o Papa. Ele não está se sentindo tão bom, você sabe? A última coisa que eu precisava era isso. Talvez a última coisa que eu precisava era um enema, mas isso vem perto. Tá com uma arma na mão aí, eu achei que já queria... Ih, olha lá, mais um daqueles negocinho que a gente pega e encontrava aí. Pacotes secretos, 2 de 100. Beleza, se eu não me engano tem mais um que eu lembro de ter visto lá no vídeo de estrelas de procurado, que acontece quando a gente xinge 6 estrelas. Mas enfim, pela roupa desse cara aqui, se ele é um cubano, então os haitianos são de roupa roxa, né? Beleza. A gente precisa de um carro haitiano, só que a gente está no território dos cubanos, então peraí, deixa eu pegar esse carro aqui primeiro. Bom, a gente vai voltar a pegar o Pepe, né? Eu posso só ir embora? Não, mas ele está seguindo a gente. Deixa ele entrar então. Beleza, entra aí e bora roubar um carro. É, eu estou perdido porque não tem nada marcando no mapa, velho. Tipo, onde é que fica o território dos haitianos, velho? Pra gente saber que carro a gente tem que pegar. Vamos ver o resumo aqui só pra eu entender bem o que tem que fazer. Tá, então não é pra gente voltar com um carro haitiano e pegar o Pepe. Pra gente levar o Pepe até uma parte haitiana da cidade. A gente precisa de um voodoo. Deixa eu ver onde é que a gente está. Cara, é o seguinte, aqui tem bastante haitiano. E eu sei que carro que é um voodoo. Voodoo tem bastante no... No... No GTA San Andreas. Ele é tipo um low rider. Eu mando um pouquinho de carro de... Tipo, do GTA San Andreas mais por causa daquelas... Daquela lista de exportação, né? A gente tem que pegar. Mas enfim. Vou dar uma explorada aqui no mapa. Não tem nada marcando no mapa, cara. Isso aqui me deixa indignado. Não tem absolutamente nada. Isso aqui tá bugado, será, velho? Era pra marcar alguma coisa? Bom, de qualquer forma eu vou procurar. E... Se eu não encontrar nada, se eu me perder aqui... Aí eu reinicio a missão pra ver se tá bugado ou sei lá. Enfim. De qualquer forma, vou dar uma explorada e eu volto depois que eu encontrar o voodoo, sei lá. Opa! Acho que eu achei mais rápido do que eu esperava. Isso aqui é um voodoo, né? Deixa eu tirar o cara do carro. E como eu sei que ele não vai deixar barato... Ah não, ele sai correndo. Vá se encontrar com o Rico e os outros cubanos. Ok. Então... Vamos embora, mano. Tamo com a vida inteira. Eu não peguei colete. Talvez eu precise porque a gente vai invadir o território dos haitianos. A gente vai ter que plantar bombas lá na base deles, né? Se eu entendi direito. Esse lugar é um dom, cara. Olha os comentários do cara aí. Pois é, eu não tenho nada pra falar de interessante. Outro voodoo ali. Então tá, acho que a gente tá chegando perto. Outro voodoo. Caraca, é tudo igual. Eles fazem uma pizza bonita aqui. Beleza. Agora tem alguma coisa no mapa, né? Uou, cara! Você voa como uma puta louca. Olha os comentários do cara. Tá. Pela roupa dos malucos ali, então são mais cubanos que nem esse aqui. Bora lá, então. Olá, amigos! Oi! Os homens estão em torno ao lado, amigo. Eu vou descontar os cubanos. Budas! Muerte! Vamos! Vamos, verdadeiro. Falou, meus compadres! Se você me controla, é cubano. Reúne-se com os outros cubanos na fábrica de drogas haitiana. Ok, então aparentemente quando a gente tá de voodoo, os haitianos não percebem que não é um haitiano dentro do carro. Fique no carro até que ele esteja dentro do complexo. Ok, e você vai! Beleza. Vamos esperar os caras entrarem. Estamos quase. Muito bem, mano. Estamos chegando. Olha os caras aí. Pare o carro na marca e saia dele. Muito bem. Eita! Eu vou plantar a bomba, cobre-me! Ué! Caraca, eu saí pelo mesmo lado do Pepe. Eita! Ferrou. Os caras viram. Ai, 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 ai! Corre! Espera aí. Valeu aí, falou. Caraca, essa câmera, velho! Que raiva! Ela é muito ruim. A sorte que aqui nesse jogo tem... Oh, caramba! Caraca, eu matei um cubano ali sem querer, mas aparentemente não acontece nada. Eita! Calma lá. Mano, esse jogo tá muito bugado, velho. O analógico tá travando. Duas estrelas de procurado já. Sério, mano. Eu juro que... Olha isso aqui, mano. Caraca, velho. Para de se mexer sozinho. Parece que tá com delay, velho. Sei lá se a tela tá suja, alguma coisa desse tipo. Muito bem, vamos plantar a bomba. Beleza, temos um minuto. Ahn... Tem outra aqui, beleza. Show. Vamos subir agora. Opa. Tá todo mundo morto aqui. Sai da fábrica. Ok, então vamos sair o mais rápido possível. Eu acho que eu não preciso pegar ninguém, né? Ou será que eu preciso pegar o Pepe? them Wasp? Ou será que eu preciso pegar... oh-oh-oh... E agora, mano? E agora, mano? Alguém abre o portão, pelo amor de Deus. Qual é? Você não... Nós tivemos que abortar a explosão. Que saco, cara. Eu não consegui sair a tempo. Enfim, eu não entendi, cara. Não sei o que eu tenho que fazer. Porque eu vou sair da fábrica, mas o portão tá fechado. Eu realmente não entendi o que eu tenho que fazer. Mas enfim, vamos voltar aí e... Quando eu estiver dentro da fábrica de novo, pra plantar as bombas eu volto, beleza? Então até lá. Beleza! De volta aqui. Vamos parar o carro aqui na marca. Mas dessa vez... Vamos ser um pouquinho mais esperto. Fantástico! Estacionar desse jeito aqui. Estacionar desse jeito aqui. Vou plantar a bomba. Cova-me! Olhe isso, cara! Muito bem. Muito bem. Agora já sei onde é que tem a galera toda. Vamos matar os caras primeiro. Eu acho que eu matei o Pepe. Acho que eu matei o Pepe. Caraca. Quanto mais próximo da saída for a última, melhor. Se bem que eu acho que não faz tanta diferença, né? Então tá. Eu vim aqui... Ah, essa câmera... Cara, pelo amor de... Mano, a câmera desse jogo me dá uma raiva, bicho. Que isso aqui não é normal. Tinha. Alguém. 물a ela... похeta... Aceto. Ya não esqueta. Mas between us... thermal, p кв. Uma vez. Uma vez. Uma vez. Uma vez. Uma vez. Vamos lá. Tá. Tá. Como é que eu vou sair da fábrica se o portão tá fechado, cara? Ah, tu tá de sacanagem. Mano, de novo isso, cara. Como é que eu vou sair daqui? Não tem saída, mano. Eu fui satisfeito. Ah, tem como sair por aqui, ó. Beleza. Gravado, mano. Já sei um jeito de sair. Beleza. Então tá. Só vamos fazer o seguinte, então. Vamos plantar as bombas e vamos vazar por aquela escadinha. Eu espero que dê certo agora. Não tem cronômetro por enquanto, mas a hora que a gente começar a plantar a bomba... Muito bem. Show. Plantar a segunda bomba aqui também. Plantada. Vamos plantar a terceira. Ok, vamos sair da fábrica. Seguinte, rapaziada. Tem uma escadinha aqui. Vamos aproveitar ela. Vamos lá. 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 E é isso aí então, missão concluída, cara. Mano, a missão não era difícil, vocês viram que eu consegui fazer todos os passos bem tranquilo, quase não perdia nada de vida, mas o passo definitivo que era se afastar da fábrica foi o que eu não tava conseguindo, então finalmente eu encontrei uma forma de sair da fábrica de certa forma, e antes de continuar o que eu tava falando, bora atender a ligação aqui. Tommy, Humberto Rubina. Ei, como é o café? Oh, maravilhoso, incrível Tommy, incrível. Não há limites Tommy, apenas os homens e as bonitas. De qualquer forma, eu queria te dizer, eu e papi, a nós, você é cubano, você tem Segura-se, mano, você tem grandes cojones. Bom, obrigado, Humberto, ninguém disse isso para mim desde que eu saí no caos. Até mais. E aí, o que eu falei? É, tipo, caraca, essa fala do Tommy, tá ligado? Ele fala como se ele realmente não tivesse ligando nem um pouco pro bagulho, mas beleza. Olha aí, ó, Spider-Man, mano, pulando de um pé de pro outro, com uma grande facilidade. Mas é isso, cara, como eu tava dizendo, a gente fez... Eu tava fazendo tudo certo até chegar no último passo. Eu achei que eu tinha que sair pelo portão, e eu acho que eu realmente tinha que sair, Só que o portão não abre, velho, então eu encontrei uma forma ali bacana, que é Pela escadinha, e aí deu tudo certo. Subi no prédio e a explosão ali rolou solta. E vocês perceberam um padrão nesses últimos três vídeos que eu postei, cara? Todos eles envolvem explosão. De algum jeito, eles envolvem explosões. Esse jogo adora explodir as coisas, né? Mas é isso, cara, eu realmente espero que você tenha curtido esse vídeo. Mais uma missão, mais um vídeo de GTA Vice City pra vocês. Eu sou o PlayerZero, e tô te esperando no próximo vídeo, meu chapa. Fui.